E quem está de volta é Leandro Pedrosa, com informações sobre um edital aberto na área de música. Oi, Leandro. Olá, estou de volta agora com uma sugestão de edital na área musical. O projeto Iber Músicas está com vários editais abertos. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro através do site ibermusicas.org. O Iber Músicas é um programa de cooperação internacional dedicado às artes musicais que promove a presença e o conhecimento da diversidade musical ibero-americana, estimula a formação de novos públicos na região e expande o mercado de trabalho para os profissionais do setor. Encerro minha participação de hoje com essa dica. Um ótimo início de semana para todo mundo. É com você aí no estúdio, Lucas.